Uma realidade inconveniente. Quando se pede para fazer uma avaliação de uma coleção, o que você deve tomar em mente se você está querendo vender a sua coleção? Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Muitos inscritos acabam fazendo contato, pedindo para fazer uma avaliação da sua coleção. Então, aí eu sempre gosto de falar para que você quer fazer essa avaliação. Tudo depende do que, qual o teu objetivo para fazer essa avaliação. E aí vem aqui uma realidade inconveniente que eu quero passar para vocês. Isso aqui não é nenhuma opinião, mas isso aqui é uma vivência do que a gente tem visto aí em termos de coleções. Bom, se você quer fazer uma avaliação da sua coleção para saber se ela tem raridade, se ela tem alguma miniatura um pouco mais valiosa e tudo mais, ou até quanto vale no todo essa tua coleção, eu sugiro você pegar ali cada uma das suas miniaturas e, cara, na internet mesmo vai pesquisando o preço de face que estão vendendo cada uma dessas miniaturas. E aí vai ter mais ou menos o valor que ela vale. Aí você pode fazer a pesquisa em luz ou fazer no blister e fazer essa comparação para saber quanto vale hoje a sua coleção. Agora, se você quer uma avaliação mais ou menos de quanto ela vale assim por cima, isso é muito difícil de fazer, depende também da quantidade de miniaturas que você tem na sua coleção. Se você tem umas mil miniaturas, uma corrida de olho, você vai fazer qual o cálculo que alguém faria? É o valor de hoje. Hoje está aí sendo aplicada a R$16,99, multiplicado pela quantidade que você tem, mais ou menos o valor da tua coleção. Aí dá uma olhada naquelas um pouco mais especiais que valem um pouquinho, mas talvez dá um valor ali aproximado, daria um valor que a sua coleção tem se seria justo, você venderia por aquele valor, sim ou não. Agora, quando você tenta fazer uma avaliação para vender esta coleção, você tem que ter em mente o seguinte. Primeiro, um colecionador não compra uma coleção inteira de outra pessoa. Ele não compra. Ele vai comprar só as miniaturas avulsas, aquelas que ele tem interesse, que é foco da sua coleção. Então, tendo em mente essa ideia, vamos ser sinceros. Se você é o colecionador, você compra, vai comprar mil miniaturas ali de alguém pelo preço que vale cada uma das miniaturas? Não, você quer colecionar uma a uma, você quer ter a conquista de cada um dos modelos naquele foco que você tem. Então, para ser uma proposta adequada para você, o valor delas vai ter que ser muito baixo, vai ter que ser uma oportunidade muito boa. Sobra quem para comprar essa coleção toda, ao todo? Sobra quem? Sobra os revendedores. E o revendedor, claro, ele vai ter que ter a sua margem. Ele não vai comprar pelo preço de venda essa tua miniatura. Ele não vai comprar essa tua coleção toda no preço de venda da coleção. Ele tem que ganhar a sua margem. Então, o que o pessoal faz na maioria? Eles contam o número de miniaturas, pegam o valor de face hoje, R$19,99, divide por 4. Quando você consegue mais ou menos, você vai ter esse valor. Ah, ele dá aquela rifada ali, né? Ele dá aquele preço. Olha, eu compro por tanto. Então, o que seria? Seria R$16,99 dividido por 4. Digamos que era mil miniaturas vezes mil. Se você achar um cara legal ali, que vai querer comprar, vai pagar os seus R$4.200. Quando consegue achar um revendedor que pagaria esse preço? Se não, a grande maioria paga R$1 ou R$2 por miniatura. Então, ele vai cobrar ali os seus valores de R$2.000 para mil miniaturas. Nossa, mal de matemática, né? Duas vezes mil, né? O pessoal que está assistindo sabe fazer conta de matemática. Mas R$2.000, quando você consegue. Se não, ele não paga. Agora, se você está se desfazendo mesmo, não está nem colecionando, é tudo no blister, ele rifa lá uma quantidade de miniatura e paga aquele lote todo ali. Eu já comprei, sim, lote de miniaturas, 100 miniaturas e paguei ali cento e poucas miniaturas e paguei R$400. Tinha miniaturas ali que me interessavam. Mas não é uma prática de um colecionador. O colecionador não gosta de comprar esses lotes gigantes assim só se o preço estiver muito bom e se ele tiver a intenção de vender. Agora, revendedor, ele só vai vender, ele só vai comprar um lote muito grande se ele tiver uma margem ali para colocar em cima. Aí ele vai dar uma olhada nas miniaturas ali. Tem aquelas que ele não consegue vender por um preço muito bom. Tem aquelas outras que ele consegue vender por um preço melhor. E aí, então, ele vai dar um valor bem baixo por cada miniatura ali e vai colocar ó, essa daqui eu compro por R$50, essa aqui por R$50. Vai botar umas R$2 ou R$3. Ah, essa aqui é R$80, essa aqui tal, se elas têm valor. O restante eu vou pagar R$2. Mais ou menos assim que é uma avaliação ali. Se você quer mesmo vender e está precisando de dinheiro, é uma oportunidade. Se você achar alguém que vai comprar nessas condições, aproveite e vende. Porque não é todo mundo que vai comprar uma coleção ali em umas mil miniaturas assim de uma vez só. Agora, se você não está focado só no dinheiro, você não quer se desfazer das miniaturas, pagar por um preço tão baixo, dar num preço tão baixo assim, então eu aconselho você pesquisar o preço de face de cada uma das miniaturas num site de venda, Mercado Livre, Shopee, coisa assim desse tipo. E aí, então, colocar à disposição cada uma delas para vender. Vai demorar um tempo. Algumas vão ficar bem encalhadas. Vai ficar bastante tempo ali para ser vendida. Isso é natural. Natural porque nem todos têm assim, só colecionam só. A não ser que sejam assim coisas que estão muito baratas e são muito procuradas. Mas, se não, vai demorar um monte, mas você vai ganhar o valor mais ou menos de volta ali e tudo mais. Você vai passar de colecionador para revendedor de miniatura. É isso que vai acontecer. Você vai levar ali, sei lá, três anos para vender mil, talvez até mais, para vender todas essas miniaturas. Faça em uma... Dá uma olhada, faça uma pesquisa. Entre no site aí de venda, na internet, coloque lá as suas miniaturas, lá compre... Marque algumas como gostei e vê quanto tempo ela vai ficar ali sem ser vendida, a não ser que ela esteja num preço muito bom, numa hype muito boa. Mas miniaturas aí de um ano para trás e tudo mais, elas não têm uma hype tão forte assim quanto as novas que estão chegando. Então, elas vão ficar um tempão ali, paradas ali, sem vender. Então, aqui é uma realidade inconveniente, mas é a verdade. É a verdade que acontece. Hot Wheels miniaturas valorizam? Valorizam se você vender para a pessoa correta. Isso é uma premissa. Sabe? Eu sempre costumo dizer o seguinte. Sabe aqueles ferros de passar roupa que era com carvão? Para uma pessoa que não tem grandes importâncias para aquilo ali, ela não vai querer nem de graça. Agora, para alguém que coleciona, que gosta da história, ele vai pagar um bom valor. Agora, tu imagina, tu ter uma coleção de aqueles ferros de passar roupa. Quanto tempo vai levar para você vender isso? É a mesma coisa que tu tens que ver no teu foco. Nem todo mundo coleciona o mesmo foco. Nem todo mundo está disponível de pagar um valor gigante para isso aí. Vai sobrar quem? Os revendedores. E os revendedores vão querer a sua margem porque ele quer comprar pelo preço de compra, não pelo preço de venda. Ele quer ganhar o seu lucro ali em cima. Então, ele vai pagar um preço bem baixo por um lote muito grande assim. Conclusão da coisa? Se você está pretendendo vender e tudo mais e tal, tenha paciência e venda de uma em uma. Olha o preço que está lá mais ou menos no mercado. Coloca um preço justo ali. Se você quer vender ela um pouco mais rápido, coloca um preço um pouquinho abaixo dos preços que tem na maioria. E aí, venda um a um que você vai ter uma lucratividade maior. Se você está precisando de grana e por esse motivo está vendendo, então aceite o valor que cada um der para você porque é difícil achar alguém que vai conseguir comprar um lote de mil miniaturas assim. Mesmo assim, se for a dois reais, dois mil reais eu vou pagar por mil miniaturas. O pessoal gosta de comprar de uma em uma, gosta de comprar lotes mais assertivos que tem um giro mais rápido, mesmo os vendedores, mesmo os revendedores. Legal? Mais um papo de colecionador para tirar a dúvida da galera que vem aí pedindo. Eu tento dar o suporte da melhor maneira possível. A gente põe ali no texto e tudo mais, dando essas dicas ali. Alguns a gente até dá uma olhada nas fotos e dá mais ou menos uma dica para eles. Mas no geral é isso aí que eu passei para vocês e isso é em todo lugar. Não adianta dizer lá que o cara lá conseguiu um carro zero e tudo mais. Depende das miniaturas todas que ele tem e dá oportunidade. Se ele conseguiu um carro zero pela sua coleção, com certeza ela varia muito mais do que um carro zero para ele ter conseguido vender esse lote todo de uma vez só. Porque um colecionador não compra todas essas miniaturas aí a não ser que ele seja revendedor, como eu falei. Valeu, gente? Vou deixar mais um vídeo para você aqui assistir, se puder dar uma maratonada. Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal porque aqui é Hot Wheels todo dia. é um assunto de colecionismo, colecionando todo dia. Vamos colecionar juntos, se inscreve aí no canal e você que já me acompanha aquele like, compartilha se puder ser membro, a gente tem todo um conteúdo especial aqui para vocês. Valeu, gente? Até a próxima. Nossa, eu até esqueci que eu ia falar sobre aqui o Opala, por exemplo, como se pesquisa, né? Primeiro tem que saber o nome, está aqui Chevelle, Chevelle SS, que é o Chevrolet SS, que é o nome do Opala. E aí pesquisando ele, a gente encontra em preço aí de R$80,00, R$70,00, até R$50,00 ele até no blister. Então, preço até justo. Se fosse para mim vender esta miniatura, eu não vou vender, não. Eu venderia ela aí por um preço aproximadamente aí de R$70,00, R$80,00, que é o preço dela. Ela no blister está R$80,00. Então, se for vender um lote desse aqui, eu que sou colecionador, eu vou vender um pouco mais porque eu gosto dela. Agora, se eu preciso vender, eu teria que vender ela por uns R$20,00 por aí para poder ganhar alguma coisa se eu quero vender muito rápido. Aí, num lote de R$1,000, vai ficar quanto? Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!